Continuando, atenção para essa outra história, um acidente grave também na nossa região, só que dessa vez na rodovia. Imagem do contorno norte de Biporã que mostra um caminhão carregado de repolho que acabou tombando no meio ali do contorno norte de Biporã. Segundo testemunhas, o caminhoneiro causou o acidente após se perder numa curva. Os detalhes, vamos com a gente na reportagem. O caminhão ficou atravessado na rodovia e com as rodas para cima. Estava carregado. As caixas de verdura foram todas para o asfalto e se espalharam nos dois sentidos do contorno norte de Biporã. O motorista chegou a ficar preso na cabine e foi socorrido por outras pessoas que passavam pela PR-862. Francisco Lopes Batista, que tem 45 anos, foi atendido pela equipe médica da concessionária de pedágio. A carga de repolho veio caindo pela rodovia a vários metros de distância desse ponto. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da curva. Depois que o caminhão tombou, ainda se arrastou por todo esse trajeto. E olha só, foi por pouco que ele não passou direto pelo guarda-reio e caiu no barranco. O caminhão ainda bateu nessa caminhonete antes de capotar. O Vanderlei estava indo para a igreja, em Jataisinho, e contou que viveu momentos de tensão. Eu estava na direita, na verdade, e eu percebi que o caminhão estava vindo à esquerda. Eu acho que ele se perdeu na curva, não sei. E eu vi que começou a cair a carga em cima de mim, ali na beirada. E eu vi que o caminhão veio para o meu lado, do que ele veio assim, ele foi para o lado, para a esquerda e já tombou lá na frente. E eu já vi o cara caído também, deve ser o motorista que estava caído. Eu fui lá, já fiz o procedimento de ele não se mexer, ele estava meio orientado, meio consciente. Eu fiquei ali, falei com ele um pouquinho, ele falou o nome dele, parece que é Chico. Aí já chegou o pessoal, já chamou a ambulância e tal, mas foi uma situação muito delicada. O caminhoneiro estava confuso na ambulância e esqueceu até que transportava repolho. Ele tinha ferimentos na cabeça, pernas e quebrou o braço. Francisco foi levado para o Hospital do Coração, em Londrina. Eu vou falar para você, eu nunca passei por isso. Foi por Deus mesmo que o caminhão não tombou em cima de nós, foi por Deus. E também tinha um amigo meu na frente, que estava com siena na frente. Ele viu que o caminhão ia para cima dele e ele acelerou. Foi onde o caminhão tombou. Susto gigantesco. Gigantesco, eu estou tremendo até agora, gigantesco. Não quero isso para ninguém, não desejo para ninguém. Graças a Deus não foi tão grave assim, mas foi, acho que, relevante, né? Eu imagino que a torcida e a oração para dar tudo certo para esse motorista. Sim, sim. Eu peço a Deus que não seja nada grave, que ele seja só um susto, que não aconteça nada com ele. Graças a Deus, né? E aí não tem muito o que fazer, porque imagina, o caminhão está na curva. Você está de frente com o caminhão, você está dirigindo. De repente você vê um caminhão perdendo o controle na curva, tombando, tombando, tombando. O que você faz? Você não sabe se você acelera, se você joga para o acostamento, se você freia. Se você freia, o caminhão, de repente, pode te atingir. É um desespero que essas pessoas passaram. E agora a gente fica na torcida para a recuperação desse motorista, né? Estava trabalhando à noite, dirigindo, para tentar levar o ganha-pom para casa. Já está tão difícil para os caminhoneiros. Aliás, hoje é dia dos caminhoneiros, né? Dia dos caminhoneiros. Daqui a pouco tem a reportagem especial para vocês na segunda etapa do nosso BG, no segundo bloco. Está certo? É óbvio que a gente não ia esquecer dos caminhoneiros nessa data tão especial. Meio-dia e seis.